Abertura Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tu fica por dentro de duas exposições em cartaz em Porto Alegre. Uma no acervo independente e outra na Galeria Mamute. Tem ainda um bate-papo sobre a temporada de verão do Afromi. Conheça também o acervo feminista Enid Bax. E começamos com a mostra coletiva Um Passo em Falso no Vazio, que está em cartaz no acervo independente até o dia 19 deste mês. A exposição comemora o primeiro aniversário da editora de livros Azulejo Arte Impressa. São trabalhos vistos no seu formato original e no suporte impresso. A mostra integra sete livros lançados sobre as obras de artistas editados pela Azulejo Arte Impressa. Fazer um livro é descolar um pouco da sua própria poética. Tentar botar sua poética em um outro suporte. Acho que também é interessante o que a Azulejo se propõe a fazer. Você pega um artista jovem, ele tem uma ideia que ele quer pôr um trabalho de artes visuais em um livro. Ele não tem muito como fazer, ele não tem quem apoie. Aí o que a gente vê é muita gente que se autopublica, né? Que publica independente, assim. Mas no caso da maioria dos artistas que a gente publicou, acaba que são pessoas que tinham pensado, tinham tido alguma ideia ou nunca tiveram uma ideia. E porque a gente comentou, ah, de repente esse trabalho ficaria legal num livro. A gente acha que pode ficar, o que tu acha? O que tu faria se pudesse fazer um livro? Que trabalho seria esse? O livro de artista já é um tipo de obra de arte que eu já gostava bastante. Já tinha feito um outro trabalho de uma outra série sobre um livro, num livro de artista. E agora foi muito bacana, assim. Foi diferente poder ver o trabalho num formato portátil e múltiplo, assim. Acho que é bacana, assim. São tiragens pequenas também, né? São publicações independentes que se aproximam, às vezes, quase do zine, mas que também tem outro formato, assim. E que realmente, às vezes, não é que não interesse uma livraria. Eu acho que até interessaria, mas eu acho que foge ao que a gente procura também. O interessante mesmo é ver essa mixagem, né? Esse mix agora num livro, né? Num outro, uma outra espécie, um outro formato. Ver como realmente a arte, ela pode transitar entre vários lugares diferentes, né? A gente fala, ah, pode estar no teto, pode estar no chão, pode estar num livro, pode estar numa parede, né? E repensar quais os lugares também que a gente encontra arte. Porque o legal do livro é que tu pode levar ele contigo, né? Tu pode, por exemplo, deixar ele na tua mesa, mas ao mesmo tempo ele vira uma outra espécie, né? De trabalho de arte mesmo. Nessa sexta e sábado, tem duas apresentações do espetáculo Afromi, no Boteco do Paulista, no Centro Histórico, aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com as atrizes Camila Falcão e Silvana Rodrigues. A Camila que não só atua, mas também tem grande protagonismo na concepção do espetáculo, né, Camila? Sim, esse trabalho, ele foi o meu estágio de atuação 2 dentro do DAD, né, do Departamento de Arte Dramática. Ele foi fundamental para que eu conseguisse me formar. E também com os mesmos colegas que participaram, do qual a diferença entre o Charme e o Funk, que também foi o meu estágio 1. Então, agora a gente vem com esse trabalho que é um pouco mais aberto. Ele não tem aquela característica de cena, que nem o Charme e o Funk, que é num teatro normal. A gente faz dentro do Boteco do Paulista, que para a gente traz essa referência negra também, um espaço do Centro Histórico ali onde os negros viviam, né? Então, para a gente, aquele ambiente daquele bar é fundamental também. E é diferente, assim, porque o bar está aberto. A gente sempre fala, o bar está aberto, tragam seus dinheiros para comprar cerveja, para se divertir. Está indo num bar e vão ter intervenções ali dentro, que é o espetáculo Afromi. Pois é, Simona. Essas são as características do Afromi enquanto espetáculo. Ele é um espetáculo que também se passa um pouco na rua. Ele é performance, a intervenção é musical. Quais são esses elementos que compõem o espetáculo? Ele é uma salada, assim, de tudo que a gente gosta e já vem experimentando. Tem muitas coisas que foram recicladas também já do processo do Charme e o Funk. porque ele rompe um pouco com essa coisa, com o lugar que se vai para ver, né? Com o teatro como lugar para se ver. O bar não é o lugar que se vai para ver. É o lugar que se vai para estar e interagir. E ali a gente tem espaço para brincar com as pessoas. Elas podem estar no celular, podem estar atentas e desatentas ao mesmo tempo, assim, né? Na verdade, todo mundo compra a proposta e quando as pessoas compram no sentido de parar para ver, não é tão, enfim, é outra proposta. A ideia é que as pessoas estejam no bar conosco, que a gente esteja acontecendo com elas ali, como mais uma noite no bar. Mas esses elementos que o próprio Teatro de Rua também apresenta, né? Essas coisas de interatividade das pessoas que talvez são pegas de surpresa, também contribuem para a execução, para o espetáculo e o andamento dele, né? Sim, é bem interessante, assim, porque normalmente o bar já está acontecendo quando a gente pede para as pessoas saírem, porque vai começar, né? Para elas também perceberem, ver o que está acontecendo na rua. E daí, quando a gente entra no bar, tem, tipo, garrafas de cerveja já, as pessoas comendo uma batatinha frita, as pessoas estão ali, estão vivendo aquele momento. E muita gente pergunta, assim, quanto tempo dura? Dura o tempo que tu quiser, porque é um bar, se tu quiser chegar, tomar uma cerveja, ver alguma cena e ir embora, tu pode. Não tem aquela coisa, assim, de quando alguém vai embora do teatro, que todo mundo vê, né? E é um marco, assim, é um rompimento, é uma... Não, é... É muito livre, muito aberto, assim, e... E é um trabalho independente, então... Então, a gente vende pastel, porque para a gente é importante também para o trabalho, a gente passa chapéu, que nem no teatro de rua, porque, enfim, para que a gente também, a gente está trabalhando naquilo ali, as pessoas gostam muito, assim, de... Tem os vizinhos que, às vezes, descem dos prédios, quando a gente está ensaiando, já vão ali, pagam uma cerveja na hora do ensaio, perguntam quando a gente passa, né? Vai ter... Tem uma interação também com a comunidade local, assim, a gente já está integrado ali com aquela quadra. Bom, quantas pessoas estão envolvidas no projeto? Tem a direção do Piragira e atuando. Do Piragira, mas o Piragira também está atuando, digamos assim, porque, enfim, ele canta, ele dá uns textos. É muito difícil dizer quem é só músico, quem é só ator, porque os músicos participam tanto quanto a gente, e o Thiago também, e a minha mãe, que faz a nossa produção, também estão junto. Tipo, todo mundo é parte da cena. E a temática, voltando à questão, qual é a temática abordada e quais são essas histórias? Vocês trazem fragmentos de histórias, fragmentos a partir de vivências também. Quais são essas histórias e quais são essas temáticas que estão ali na From Me? A gente fala bastante do negro também, só que com uma visão também geral do mundo, e a gente quer trazer um pouco dessa conexão Brasil-África. Então, a gente fala de coisas, dos imigrantes que vêm querendo um refúgio, a gente fala das pessoas que saíram do centro e foram mandadas para Restinga, a gente fala dos assassinatos causados pela polícia militar aqui contra pessoas negras. Enfim, a gente traz mais um âmbito geral do que no Charme Funk a gente falava mais da gente, do pessoal. Aqui a gente fala já mais dos negros no mundo, no contexto de agora. É, mas a questão de ser no bar também, e trazer todos esses dados, também é para mostrar, sim, nós temos questões sociais, pontuais, raciais para serem discutidas, mas também a nossa forma de se articular no mundo, tem outras formas da gente se colocar no mundo, tanto que o bar é o nosso espaço sagrado nesse trabalho, como espaço de encontro, onde muito da cultura negra é preservada também. Provavelmente muitas dessas discussões que estão dentro do espetáculo aconteçam naturalmente muitas vezes nesses ambientes. Sim, sim. Camila, Silvana, queria agradecer a presença de vocês e lembrar, então, que o Afromi acontece na sexta e no sábado, a partir das 21 horas, no Boteco do Paulista, que fica na rua Riachuelo 230, bem próximo do gasômetro ali, da usina do gasômetro. Isso. Certo? Parabéns para vocês pela iniciativa e bom espectáculo. Obrigada. Bom, conheça agora o acervo feminista Enid Bax, o espaço que reúne a produção teórica e política de temas como gênero e feminismo. Aberto ao público e voltado especialmente às questões femininas, o acervo feminista Enid Bax põe à disposição para consulta cerca de 2 mil publicações, entre livros e revistas, teses e dissertações. Visando promover a luta pelos direitos das mulheres, homenageia a socióloga Enid Bax. Por se tratar de um acervo feminista, nós decidimos homenagear uma gaúcha que tivesse uma trajetória dentro dessa luta. Então, por que não uma pessoa conhecida e notadamente uma lutadora em prol dos direitos humanos das mulheres? E a gente queria também que fosse uma pessoa que estivesse ainda com a gente, viva, fazer uma homenagem enquanto que a pessoa está aqui. Então, foi um caminho que a gente escolheu. É a missão do coletivo e do projeto contribuir para o empoderamento das mulheres e meninas, contribuir com a sua cidadania. Então, claro que a gente vai ter um enfoque especial para mulheres e meninas, mas qualquer pessoa pode chegar aqui e acessar. ter um local que você concentra essas informações, onde a pessoa pode constituir o seu banco de informação, é uma maneira de facilitar essa informação. Claro que, por enquanto, ainda é local, mas quem sabe futuramente a gente transforma também em consulta digital. E aí sim, aí eu cria para o mundo toda essa capacidade de buscar uma trajetória do feminismo, da luta das mulheres. É importante ter essa memória junto à população. Nós não chegamos aqui hoje gratuitamente. Foi através de muita luta, de perdas, de ganhos. E toda conquista, ela não é permanente. Então, a gente tem que fazer uma vigilância constante para que não se tenha perdas, né? Então, estudar um passo à frente para evitar um retrocesso. Mais uma dica, sexta-feira. Mais uma dica, sexta-feira é o último dia para conferir a mostra AEO de Bruno Borne na Galeria Mamute. Utilizando programas de computação, o artista visual recria o próprio espaço expositivo em três vídeo-instalações. Cada obra, ela está relacionada a uma vogal. A A, E, O, né? Então, cada trabalho tem uma ge... Se origina, assim, na geometria da letra e acompanha o som dessa vogal também. Surgiu, assim, de perceber questões da arte brasileira, como o Ferreira Goulart, o concretismo, que isso é uma coisa muito presente, assim, né? E que me interessou essa simplicidade da palavra, da letra, do som, que é uma coisa que já vinha buscando no meu trabalho, a simplicidade, assim, uma limpeza, uma depuração, que é uma coisa que me interessa. Eu vi isso e eu resolvi utilizar, aplicar, assim, da minha forma. Eu faço uma parte de computação gráfica. O espaço da galeria é reconstituído, assim, em uma simulação e é gerado um vídeo, né? Uma animação digital, que é projetada nesses objetos com espelhos que estão presentes na parte física, assim, dos trabalhos. Eu uso a tecnologia, mas eu procuro que ela não seja a questão principal do trabalho, assim. É como a ferramenta. Para mim, a tecnologia é como, assim, como é a tinta, né? Ou o grafite, assim. Eu não vejo, assim, como uma questão definidora no trabalho. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e, na volta, a gente confere música de câmara com Paula Burges e Pedro Uffi. O Estação Cultura está de volta agora com música de câmara. Nós conversamos com os gaúchos Pedro Uffi e Paula Burges. Eles são professores da Universidade Federal de Pernambuco e fazem um duo de violoncelo e violino. O casal estava de férias em Porto Alegre e mostrou um repertório com obras de compositores brasileiros. Confira! O Estação Cultura A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje nós recebemos os músicos Paula Buges e Pedro Uff, que se apresentam no projeto Desconcerto do Parangolé Bar. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão passando férias, né, de verão em Porto Alegre? Estavam tentando passar férias. E aí aproveitaram para dividir um pouco com a gente esse trabalho de vocês. Isso, a gente está até comentando hoje, né? Vimos passar férias, combinamos uma apresentação descontraída no Desconcerto do Parangolé e acabamos em Estação Cultura, né? Que legal. Vocês moram há quanto tempo em Recife? A gente mora há dois anos lá, né? Há dois anos agora. A gente foi morar lá porque a Paula passou no concurso para a professora efetiva da UFPE. E daí a gente foi morar lá e acabou que eu fui entrando, assim, também na UFPE. Nós dois estamos dando aula lá. Que legal. Essa carreira de vocês tem seguido o paralelo, né? No mestrado, no doutorado e agora os dois dando aula na mesma universidade. Isso, é. Muita sorte, né? Muita satisfação e muito trabalho também. A gente começou esse ano também, a gente quer dar um foco na música brasileira e também nas peças do Pedro, que ele vem compondo já há bastante tempo. Então, é uma oportunidade maravilhosa, porque a gente pegou um repertório também mais descontraído, brasileiro, com os ritmos aí do sul e do nordeste, né? Então, acho que vai estar bem interessante. Agora, no início desse bloco, a gente ouviu o dueto do Pedro, né? E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. Por favor. E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. E agora a gente vai para uma segunda música. E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. Pedro, como é que é o teu processo de composição? Bom, eu tive o privilégio, né? Bom, eu tive o privilégio, né? A sorte de estudar com dois compositores, na época que eu estudava violão, no Projeto Prelúdio. Um deles é professor do IA, hoje em dia, o Fernando Matos. E o outro é diretor do Projeto Prelúdio, que é o Ricardo Mitigiri. E eles sempre me incentivaram muito a fazer composição. Então, durante todo o processo de passar para o violoncelo e arranjar emprego em orquestra e depois fazer mestrado e doutorado, eu sempre tinha essa coisa na cabeça de criar coisas e explorar mesmo sonoridades. E agora eu tenho a alegria de ter uma grande violinista aqui que está participando desse processo. Aí acaba também influenciando de alguma maneira. Que também é uma pessoa muito criativa. É, eu falo para ele, a minha criatividade é mais na performance mesmo, eu prefiro ficar mais na performance. E aí eu comecei a roubar umas peças dele para fazer a transcrição para o violino solo. E aí agora a gente está tocando os duos também. Vai ter também lá no Parangolé uma parte solo também das peças dele. E outros compositores também, né? Também, também. Vamos tocar Vila Lobos, né? Um compositor que é nosso colega na UFPL, o Gerson Torres, representante do movimento armorial. Então, é, nosso colega lá. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Mais um pouco, então, da Paula Buges e o Pedro Uff. Tchau e até a próxima edição. 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 Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.